E aí Imagina lá no dança gatinho, dança gatinho, dança, eu ia meter a passada lá no dança gatinho Esse cara me chama e esquece Se você assistia esse bagulho ali, nossa eu ficava brisando nesse bagulho Caralho, um dia eu vou participar desse bagulho, eu ficava feio se eu tô ligando 3, 2, 1, 0 Música Aí faz isso aí e depois com a madurinha Demoro Vamos fazer tatuagem? Vou trocar a mão, tá ligado? Não. É aquele parceiro ali. Dá pra trocar. Quer fazer uma lá? Não. Não. É, isso aqui não vai dar dor não, viado. Formada. Formadinha. Os caras ali... E aí, qual a minha boa de hoje? E aí, mais ou menos. Isso aqui, mano. Tava suado, hein? Tivei, tô com saudades mesmo. Fazer uma boa. Não vim nem comprar a mão pra mim, nada não. Sozinho mesmo, tivei mesmo. Aí, moleque, desenrola os drinks, hein? E aí, então. E a Gomona lá? Nossa. Que que é a sua, né? Pica. Você é louco? É mais pica que ela lá, viado. Você é louco? É uma monstra, cara. Tv, logo no... Parabéns, hein, cachorro. É, vai, caralho. Pesada no marido. Parabéns, bagulho. Piscina sai na sala, cara. Nossa. Começa do começo da casa. E vai chegando na sala. É aquecida? De normal. Quem é aquela moça que você conhece? Mano, se eu fosse fazer só de limão, velho. Só de limão? De limão. Vocês não querem cachaça, não? Não, cara. Você não bebe? Só de limão. Vou fazer, peraí. Deixa eu pegar o gelo aí. Olha o seu dedinho, né? É. É, moço. E hoje? Pode ir. Manda vir uma arguilha aqui pra eu não fumar, velho. Toca um papo? Aí, cuzão. Você veio com você ontem. Fazendo o quê? O foot, cuzão? Não? Bagulho suave. Você postou uns stories lá no Jogando Foot, né? No foot, aham. Nós tava comentando nessa caminhada. É o sonho que eu tava nessa parada, trocando ideia com você. É. Da hora que eu realizou. Tipo, querendo ou não, nós tá trocando ideia. Radiou, né? Radiou. Radiou. Pode ir pra, cuzão. Sai louco. Tá sendo rachouzinha com os caras, né? Bagulho do futebol lá, hein? Nossa, bagulho do futebol é engraçado. Cuzão, é que os caras não gravam tudo, cuzão. Papo reto, vocês tem que ir, aí vai ter mais uma vez que vem. Futebol? Futebol lá dos famosos lá, miado. Sai louco. Pesada, copinha, joguei. Cara. Logo no time do Rodrigo Faro. Tirou? Tirou, mano. Mas ele é da hora, aí. Eu gostei dele, ele é a vontade. Tira o Rian, tira o Rian. Tira o Rian. É. Sabe o que é como? Uma gordofobia aqui, o Rodrigo Faro. Porque eu sou gordinho, né? O Rian deve ser ruim no futebol, mano. Seu cu. Ó meu irmão, encostou aí no conceito hoje. Joga a Xander. Joga a bola, miado. Joga a bola, miado. Miado, eu sei bater pênalti só. Eu não vi os caras jogando na hora, que eu tava do outro lado. Eu sei bater pênalti. Aí faz tempo que você não jogou, né? Olha só, miado. Aí você tá fazendo a de limão pro pai. Ai, meu Deus. Isso aqui é o que? Isso aqui é xaropo de açúcar. Pelo amor de Deus, miado. E o condomínio vai suave, hein? Mano, suave até eu mudar pra lá. É, não lembro do que era do Kevin? É, não lembro. Ah, mas os caras já tá acostumados ali, piado. Todo mundo tá o doutor Felipe, os caras tudo lá, né? Ah, mas os caras não é que nem não, piado. Tá louco, é. A sua casa é no comecinho ou é no final? É, do lado do outro lado. Liberado, graças a Deus. Não tem choque por ganhar nada, hein, pai. Tá ligado, olha lá o homem lá. Perdeu o carro do Brunão, ia pro pátio. Fudeu. Quase o malandrão perdeu o carro. Quase, hein? Foda, cara. Ele é muito mil graus, velho. Caralho. Que boa? Que que é isso aí? Só mesmo. Coloca alguma coisa de tubarão aí. É isso aí? É. Só que nós colocamos com álcool, hein? Com álcool, aí ó. Ó. Novo suco do tubarão aí, ó. Com álcool. Com álcool. O homem que manda. É o drink do tubarão aqui na Tatuapé Conceito. Quem quiser tomar o drink do tubarão, aqui tem. Só encostar. Tem uns bagulhos o nome do Rivoadinha aí? Tá no outro. Tá no outro, mano. Fizendo Rivoadinha sem álcool. Sem álcool. Ele não gostou, tá ligado? Nossa, ele filmando. Aí eu filmando aí, filho. Agora você vai experimentar seu drink aqui. Beleza. Aí ele foi. É, cara. Não gostei. É, cara. Não gostei, mano. Não gostei, mano. Moleque, pureza. É de fina também, mano. Se esse lance é venenoso. Se é certo, duvidoso. Nem quero saber. Nem quero saber. Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu não pedi. É vim pra me apaixonar. Eu não sei se é direito, mas eu tô aqui. Preciso lhe falar. Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração. É o amor. É o amor. Ela mexe comigo. E pior que não sabe. Comentei com os amigos. Minha outra metade é ela. Ai, eu morro de amores por ela. Tô a ponto de largar aquela. E há tempos me acompanho, mas o meu sentimento mudou. Como que eu pude. E o que, o que, o que, o que, o que? E agora o que é que eu faço? Tô a ponto de largar aquela. Bora, 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 bora. Deixa eu ver naturalmente. Vem, vem. Eu não quero ver você. Deixa que o amor encontre a gente. Voto caso vai eternizar. O que mais quero é te dar um beijo. E o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu desejo. Está escrito no meu olhar. O seu sorriso é o paraíso. Onde contigo eu queria estar. Quem me dera se eu fosse o céu. Você seria o meu luar. Eu te quero o sol pra mim. Como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim. O que? É isso aí, família. Estamos aqui todos os horários. Pagodão do tubarão. Vamos que vamos, hein? Olha os stories. Não, vem aqui, olha. Os stories estão todo dia batendo isso aqui, cuzão. Aí, olha. Eu tô mantendo. Eu da tia também. Eu da tia. Tipo assim, meus stories normalmente dava um milhão e meio. Tipo, dava um milhão e meio em um dia. E agora tá dando um milhão e meio pique em... Antes. Antes, tá ligado? Então pique assim. É o que eu falo pra vocês, viado. Tipo assim, viado. Agora, estou com as ideias. Você que tá na cena hoje. Hoje, além do cara ser um MC, o cara tem que cantar, o cara também tem que saber trabalhar a imagem, né, pai? Pô, pra carai, viado. E você é um dos caras que trabalha a imagem, ó. Eu lembro você postando uns bagulho e comemorando tipo 20 mil, cara. Nos stories. Primeira vez que você vê aqui na minha loja, bateu 20 mil. Uai, eu que evolucionei esse bagulho de postar stories. Número nos stories. Ninguém fazia isso. Eu que comecei com essa porra. Mostrar o número. Mostrar os números nos stories. E que começou a bater 300 mil, eu postava. Vá! Começava a bater meio milhão, postava. Eu roncava com 20 mil, viado. Você roncava com 20 mil e bate 20 mil, pá. Tipo, bagulho de um milhão, tá ligado? Milhão e meio. O bagulho tá indo pra dois. Tá dois já. Que um milhão geralmente tá batendo em três horas. Bate um milhão em três horas no meu stories agora. Agora você imagina assim, um milhão... Tenta imaginar um milhão e meio de pessoas, viado. Como que é um milhão e meio de pessoas? Não dá pra imaginar. Por isso que tipo assim, ó. Às vezes nós vamos no interiorzinho. Fala aí, velho. Ô, viado. Não é fumando e cortando. Sertãozinho da porra. Como que eu consegui ser famoso aqui, viado? Bagulho lógico, cuzão. Fica que papo de pegar dois avião, mais sete horas de van. Papo reto, pai. Manaus é quatro horas de avião, viado. Ah, Manaus é suave. E na divisa lá? Lá em Dom Juan Cabalheiro lá? Dois avião, dois aviões e sete horas de van. Nossa, dois aviões, budão. Vem que papo de avião. Vai descer outro avião, descer outro avião. Caralho, ó. Tô muito feliz que mês que vem eu tô na Europa. Pela segunda vez em 2022, tô nem na Europa. Acredita, família. Bagulho eu vou amassar. Meus amigos europeus, hein. Que lugar que é da Europa? Portugal. Vou cantar em Portugal. Tenho dois shows em Londres. Um show em Paris. E termino em Dublin. Nossa. Que roletei da Europa junto, hein. Já falei pra você, aí chega na hora assim... Se eu não falar, tem que falar o dia, eu já vou comprar o dia. Viado, o bagulho já tá certo, viado. É mês que vem, tá ligado? Mês que vem, já. Mês que vem, já, mano. Paris é que dia? Você vai primeiro e bom. Paris eu acho que é o último, mano. Se eu não me engano, tem que ver. Eu vou perguntar pro doutor lá, eu mando pra você. Você tem que ir com nós em todos, pai. Tem que ir eco e tal. Tipo, turnê, viado. Ficar em todos os hotel com nós. Tô muito lá, cuzão. Bola vários bagulhos, viado. Ainda mais eu com você, ainda que cê é doido, viado. Bola vários bagulhos, cuzão. Tipo assim, o Brunão, ele é doido. Tipo, ser o cara que dá uma ideia, ele é corajoso pra fazer a ideia que faz. Mas, tipo assim, eu cresci também sendo assim na net, cuzão. Não é porque nós sempre foi louco, viado. Só que nós não postava os bagulhos. Nós sempre foi assim, nosso sujeito. Ser doidinho, tá ligado? De fazer as paradas, cara de pau, chegar cantando nos bagulhos, zoando. Que o mascote, né? Antigamente tinha aquele mascote lá da Copa do Mundo. Tipo assim, parece que agora é o Luva mesmo, o mascote, cuzão. Carimbado, né? Carimbado, dá uma cara do olho, cuzão. E ele é o 0-1 do esporte, né? Tipo assim, no futebol, é ele o 0-1 influencer, tá ligado? Não tem outro. O bagulho lá do time, lá das estrelas lá, o futebol das estrelas lá, é do Fred, velho. É ele que tá organizando? Ele que bota todo mundo que é influencer, que todo mundo que é... Vixe, velho, eu vi cada famosão lá, falei, caralho. Eu vi o Rodrigo. Todo mundo me via, e aí, Tubarão, falei, caralho, esses caras me conhecem. Tamo junto, parceiro. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro me conhecia, cuzão, caralho. Cheguei do lado dele. Quem não conhece, tá sem internet, né? Tipo assim, eu não achava que ele me conhecia, tá ligado? Querendo ou não, Rodrigo Faro, cuzão. Tipo, nós assim, aí ele é o técnico do time, tá ligado? Aí ele, não sei o que, Tubarão, não sei o que. Oxe, ele me conhece? Aí eu já fiquei já com, né? É isso. Tamo junto, homem. Imagina lá no Dança, gatinho. Dança, gatinho, dança. Nossa, eu ia meter a passada lá no Dança, gatinho. Esse cara me chama e esquece. Você assistiu esse bagulho ali? Nossa, eu ficava brisando nesse bagulho, cara. Onde eu vou participar desse bagulho? Eu ficava pensando, tá ligado? Eu ficava brisando nas cantadas. Vicky, as minas tinham que dar cantada nos manos, os manos tinham que dar cantada nas minas. Que é um quadro antes dele fazer o Dança, gatinho. Sim, sim. No programa dele. Que a Eliana também faz. Vários manos faz. Que cantada você passaria pra Eliana? Gata, se você fosse fogo, você nunca ia apagar. Porque eu ia tacar pau em você a noite inteira. E aí